A creatina é uma substância extremamente importante para o nosso corpo e, principalmente, para a hipertrofia muscular. Por isso, nós vamos mostrar os 10 alimentos ricos em creatina que você deve acrescentar na sua dieta de uma vez por todas. Então, vamos nessa! A creatina se tornou o suplemento de desempenho esportivo mais popular da história. Desde que a creatina fez sua primeira aparição nas Olimpíadas de 1992, quando o Lean for Christ venceu a corrida de 100 metros, a creatina se tornou um item básico no protocolo de suplemento e regime de treinamento de todos os principais atletas. Atletas de resistência, especialmente sob programações de treinamento rigorosos, precisam de mais. Mais de tudo, procurar alimentos ricos em creatina pode ajudar a melhorar e maximizar o desempenho. Com mais alimentos ricos em creatina em sua dieta, a quantidade total de creatina armazenada em seus músculos pode ajudar nos fatores de desempenho. A creatina é abundante em proteína animal, então se você é um atleta vegano, é crucial suplementar com creatina, pois os estoques totais de creatina serão menores. A creatina é um composto dietético não essencial semelhante à proteína, que pode ser encontrado em alimentos como carnes magras e peixes. Uma vez ingerido e dentro de células musculares, um fosfato de energia se liga, transformando-se em fosfocreatina ou fosfato de creatina. Por meio dessa fosforilação, a creatina então doa a molécula de PCR para criar ATP, que é então utilizado pelas células musculares para uso rápido de energia e contração muscular. Então, ter mais fosfato de creatina nas células musculares significa que mais ATP pode ser produzido rapidamente durante exercícios intensos, o que pode levar a ganhos de força, potência, velocidade e crescimento muscular. Número 1. Fígado O fígado, seja bovino, suíno ou frango, é um alimento rico em nutrientes que não é apenas uma boa fonte de proteína, mas também ricos em vitaminas e minerais importantes, que podem ser benéficos no tratamento de certas condições e problemas de saúde, como a anemia. O fígado é um dos alimentos nutricionalmente mais densos do planeta, com quantidades significativas de ferro, riblofavina, vitamina B12, vitamina A e cobre. Comer uma única porção de fígado pode ajudá-lo a atingir a quantidade diária recomendada da maioria dessas vitaminas e minerais, reduzindo o risco de deficiência de nutrientes. Existem quase 30 gramas de proteína em 100 gramas de fígado. Número 2. Peixe Algumas variedades de peixes são excelentes fontes de creatina. O peixe é uma excelente fonte de proteína, ácidos graxos ômega 3, tiamina, selênio, vitamina D e creatina. Informações nutricionais do salmão Porção de 100 gramas de salmão selvagem cozido Calorias 182 Proteína 25 gramas E gordura 8 gramas Informações nutricionais da tilápia Porção de 100 gramas de tilápia cozida contém Calorias 182 Proteína 26 gramas E gordura 3 gramas Fatos nutricionais de peixe gato Porção de 100 gramas de peixe gato cozido Calorias 89,2 Proteína 15,7 gramas E gordura 2,4 gramas O conteúdo de creatina em peixes varia de acordo com a variedade de peixes O salmão contém cerca de 2,66 a 4,5 gramas de creatina por quilo de carne, dependendo se é de criação ou salmão selvagem Já o arenque contém cerca de 6,5 a 10 gramas de creatina por quilo de carne O bagre contém 2,81 gramas de creatina por quilo de carne E a tilápia contém 1,80 gramas de creatina por quilo de carne Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Número 3 Frango Aves é um termo que se refere a aves domesticadas criadas para a produção de carne e ovos Como galinhas, perus, gansos e patos Fatos nutricionais de frango Para uma porção de 100 gramas de peito de frango desossado e sem pele Calorias 136 Proteína 25,4 gramas E gordura 2,96 gramas As aves são ricas em proteínas e contém todos os 9 aminoácidos essenciais Também contém quantidades notáveis de vitamina B6, vitamina B12, selênio, fósforo, tiamina, riboflavina e niacina O conteúdo de creatina nas aves varia de acordo com a ave e a porção de carne No peito de frango contém cerca de 2,21 gramas de creatina por quilo de carne A coxa de frango contém 2,51 gramas de creatina por quilo de carne Peru também são mencionados como excelentes fontes de creatina No entanto, a quantidade exata de creatina dessas fontes é desconhecida Número 4 Ovo Os ovos são excelentes fontes de proteína e também de creatina Antes de qualquer coisa, precisamos entender a quantidade de substância perdida durante a produção do ovo cozido Essa quantidade foi calculada em 2,6 miligramas por quilo O que significa que aproximadamente 2,6 miligramas de substância foram removidos de cada ovo durante o processo Esse alto teor de água também torna os ovos uma ótima fonte de alimento para os animais Pois tem uma baixa taxa de absorção de umidade Os ovos podem ser usados de várias maneiras, como maionese ou omeletes Ao cozinhar os ovos com um teor de água mais baixo, você terá mais da substância dentro do ovo A quantidade de substância perdida durante o processo foi calculada em 2,6 miligramas por quilo O que significa que todo ovo retém essa quantidade de substância durante o cozimento Isso significa que se você quiser desfrutar de ovos cozidos sem perder nenhuma substância Cozinhe-os com baixo teor de água Lembre-se que de aproximadamente 2,6 miligramas de creatina São removidos de cada ovo durante o processo Portanto, certifique-se de não encher demais a panela ao ferver Lembre-se, ao cozinhar seus ovos com um teor de água menor Você poderá preservar mais substâncias e obter deliciosos ovos cozidos duros sem perder nenhum Os ovos são ricos em creatinina, que é um composto que ajuda o corpo a quebrar os músculos Isso pode levar a um aumento nos níveis de creatinina no sangue, o que pode indicar um problema de saúde Algumas pessoas acreditam que comer ovos pode ajudar a aumentar a ingestão de creatina, mas não há evidências científicas para apoiar essa afirmação Na verdade, consumir muitos ovos pode realmente reduzir a quantidade de creatina que você absorve dos suplementos Número 5 O quinto alimento rico em creatina é o leite A creatina é uma substância química encontrada naturalmente nos músculos, onde fornece energia Pequenos estudos sugerem que a suplementação de creatina pode melhorar a construção muscular e a recuperação em adultos jovens Mas não parece eficaz em adultos mais velhos Se você está em uma dieta sem açúcar, o leite é um substituto fantástico Não há problemas conhecidos em tomar creatina com leite, desde que você não seja intolerante à lactose Quando você mistura creatina com carboidrato simples, seus músculos absorvem a vitamina de forma mais eficaz A lactose, o açúcar natural encontrado no leite, é um carboidrato simples Portanto, tomar creatina com leite, sem dúvida, aumenta sua absorção Fisiculturistas consomem creatina em conjunto com whey protein, que também é um suplemento nutricional Como resultado, não há risco em combinar creatina e leite Pelo que eu aprendi conversando com algumas pessoas que gostam de musculação Combinar creatina com leite pode melhorar sua absorção devido ao açúcar natural lactose contido no leite Número 6 O sexto alimento rico em creatina é a carne de porco Como outras carnes, a carne de porco também é uma excelente fonte de proteína e todos os 9 aminoácidos essenciais Por ser uma proteína de alta qualidade, também promove os benefícios de aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho Informações nutricionais da carne de porco É também uma rica fonte de tiamina, selênio, zinco, fósforo, ferro, vitamina B6, vitamina B12 e niacina A carne de porco contém uma média de cerca de 5,0 gramas por quilograma de carne de porco O conteúdo exato de creatina na carne de porco varia de acordo com o corte da carne Carne de porco moída contém 1,79 gramas de creatina por quilo de carne Bacon contém 1,23 gramas de creatina por quilo de carne Presunto curado a seco, coração de porco e fígado de porco também são mencionados como excelentes fontes de creatina Mas o valor exato da creatina nessas seleções de carne é desconhecido Número 7. Carne vermelha A carne bovina é uma excelente fonte alimentar de proteínas, aminoácidos e creatina Tornando-a um dos melhores alimentos para construir músculos e melhorar o desempenho nos exercícios Como a carne bovina é uma rica fonte de ferro A carne bovina também pode prevenir o desenvolvimento de anemia Anemia é uma deficiência de ferro que faz com que você se sinta cansado e fraco Informações nutricionais da carne bovina Em uma porção de 100 gramas de carne moída grelhada Calorias 217 Proteína 26,1 grama E gordura 11,8 gramas A carne bovina contém a mais alta qualidade de proteína e aminoácidos que você pode consumir Também é rico em vitaminas e minerais como vitamina B6, vitamina B12, zinco, selênio, ferro, niacina, fósforo e substâncias bioativas como a taurina e glutationa A carne bovina contém a maior quantidade de creatina na dieta em comparação com outros alimentos Os cortes de carne bovina contém em média 4,5 gramas de creatina por quilo de carne A quantidade de creatina na carne bovina varia de acordo com o músculo ou órgão O bife contém 5 gramas de creatina por quilo de carne Já a carne moída contém cerca de 2,53 gramas de creatina por quilo de carne Número 8 O oitavo alimento rico em creatina é o atum Os nutrientes encontrados no atum são muito semelhantes aos do arenque selênio, ômega 3, potássio, fósforo, magnésio e vitaminas B3, B6, B12, D e E Se você comprar a versão enlatada, a melhor opção é comprar o atum sólido No atum fresco, há 4,5 gramas de creatina em 453 gramas O atum é muito baixo em calorias e gorduras, o que o torna um alimento quase puro em proteínas Cerca de 85 gramas de atum cozido contém cerca de 25 gramas de proteína e apenas 110 calorias É também uma boa fonte de vitaminas do complexo B, além de minerais como magnésio, fósforo e potássio O atum também possui propriedades antioxidantes devido às suas altas quantidades de selênio Além disso, o atum é uma boa fonte de ácidos graxos ômega 3, que combatem a inflamação O atum tende a conter algum mercúrio, mas seu alto teor de selênio ajuda a proteger contra a toxidade do mercúrio Comer atum enlatado uma vez por semana provavelmente é seguro No entanto, mulheres grávidas e lactantes não devem comer atum cru, cozido ou grelhado mais do que uma vez por mês Teor de proteína em 100 gramas, 29 gramas, que é 90% das calorias Número 9 O nono alimento rico em creatina é o bacalhau Se você quer aumentar o consumo de creatina no seu organismo, você pode obter através do bacalhau Como a maioria dos outros peixes, o bacalhau é uma boa fonte de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 Também é rico em vitaminas B12 e B6, niacina, bem como vitaminas E, A e C É uma boa fonte de fósforo, potássio, selênio e outros minerais 100 gramas de bacalhau contém aproximadamente 23 gramas de proteína Número 10 Por fim, o último alimento rico em creatina é a carne de carneiro A carne ovina também é considerada carne vermelha, que assim como a bovina, é rica em ferro Mesmo que não seja tão consumida, ela é muito saudável As carnes ovinas são classificadas em dois tipos, cordeiro e carneiro A carne de cordeiro vem de ovelhas abatidas antes dos 12 meses de idade E a carne de carneiro vem de ovelhas abatidas depois de 24 meses de idade O cordeiro é geralmente uma carne muito mais macia do que o carneiro Informações nutricionais do cordeiro Porção de 100 gramas de carne de cordeiro assada contém Calorias 258 Proteína 25,6 gramas E gordura 16,5 gramas Cordeiro e carneiro são ricos em proteínas e contém todos os 9 aminoácidos essenciais Eles também são ricos em vitaminas e minerais como ferro, fósforo, niacina, vitamina B12, selênio e zinco E nutrientes bioativos como creatina, taurina e glutationa A quantidade exata de creatina em cordeiro e carneiro é desconhecida Mas como se trata de carne vermelha como a bovina Espera-se que o teor de creatina seja de aproximadamente 4,5 a 5 gramas por quilo de carne crua Você tem o costume de comer algum desses alimentos que listamos? Se sim, quais deles? Conte pra gente aqui embaixo nos comentários Conte pra gente aqui embaixo nos comentários